Amigos do Youtube, muito bom dia pra vocês. Bom pessoal, olha só como está o Brasil. O Brasil está parecendo a Venezuela. Na Venezuela falta comida e aqui no Brasil falta petróleo, falta gasolina, falta diesel, falta álcool, falta tudo. E se continuar assim vai acabar faltando até alimentação, né? Porque os caminhos estão parados. Galera, olha só pra vocês terem uma ideia. O desespero do pessoal pra poder conseguir um pouco de combustível, né? Aqui a gente está vendo que várias pessoas com galões pra poder tentar comprar um pouco de gasolina. Isso que está com preço absurdo, né? E tem uma fila de carro que não dá pra mostrar agora pra vocês, mas uma fila aí quilométrica, né? E o maior problema é que os frentistas disseram que eles não vão abastecer esses galões aí só se tiver o selo do Inmetro. Se não tiver o selo do Inmetro, não há abastecimento. Eles não podem abastecer nesses garrafões. O que eu vejo como uma verdadeira maldade, né? Porque tem galões aí melhor do que os galões do Inmetro, né? Muito melhor. Aí eles dizem que não podem abastecer nesses galões aí, mas é tudo que querem fazer aquela venda casada. Vender o combustível e também os galões. Então é isso aí, galerinha. Motovlog Notícia. A notícia em cima do lance. Motovlog Notícia. A notícia em cima do lance.